Boa tarde para todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês, poder contar com a presença de vocês, poder participar desse projeto regional do e-commerce Brasil, que expande informação, conhecimento e bate-papo e troca de ideia para além do eixo de Rio-São Paulo. E principalmente também porque aqui, mais do que qualquer outro lugar, é minha terra também, sou mineira, e eu me sinto em família conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre sazonalidade. Quando o empreendedor tem uma ideia de um produto novo, de um serviço novo, ele precisa ficar atento e planejar coisas que vão fazer parte do dia a dia dele a partir desse momento. Saber o público que ele vai falar, qual que é o nicho de cliente que ele vai passar a contar, que vai passar a comunicar a partir dessa data. Quais são os seus concorrentes? Concorrentes diretos e concorrentes indiretos. O marketing que ele vai utilizar para falar com esse nicho de clientes. Quais são as mídias que ele vai utilizar. Questões também de fórum mais operacional, no que tange a embalagem, logística, armazenamento. As parcerias que vão fazer com que esse negócio, com que esse produto cresça em vendas ao longo do tempo. Obviamente, o preço, qual que é a margem que ele tem para negociar isso em períodos promocionais. Isso tudo acaba fazendo parte do business plan desse empreendedor. Muitas vezes, uma questão é deixada um pouco de lado ou não tem tamanha importância quando ele faz esse planejamento de negócio. O que em questão é a sazonalidade. Eu vejo muito logista que se planeja de uma forma superficial quando se fala em sazonalidade. E aí, não é novidade para ninguém, por exemplo, que nós temos produtos sazonais e nós temos a sazonalidade influenciando diretamente no seu negócio. O que é um produto sazonal? Não é novidade para ninguém que no verão você vende mais sorvete do que você vende no inverno ou que, por exemplo, protetor solar e água é mais consumido no verão. Isso são produtos sazonais. São produtos que, dependendo do período do ano, você vai vender muito ou você não vai vender quase nada. Além do produto ser sazonal, independente se o seu produto, o produto que você vende e comercializa é sazonal ou não, você sempre vai sofrer influência da sazonalidade. As sazonalidades mais levadas em consideração por todas as lojas online são as datas comemorativas, isso como o Dia das Mães, que é muito forte no comércio online, Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. As datas promocionais criadas pelo varejo, como é o caso da Black Friday, do Cyber Monday, como é o caso, por exemplo, do Dia do Consumidor e da data que nós estamos vivendo agora, no mês de janeiro, que são a data promocional dos seios de janeiro. As variações climáticas, e aí não vamos pensar só em verão e inverno, mas vamos pensar também em fenômenos que podem influenciar direto o seu negócio, como é o ninho, por exemplo. Para quem vende o D, para quem vende ar-condicionado, são datas, não são datas, são eventos que podem modificar o seu negócio. Eventos periódicos, esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem Olimpíada, isso vai influenciar o seu negócio. E as crises diversas, crise hídrica, econômica, política. Falando em crise hídrica, eu lembro que aconteceu até pouco tempo atrás, que nós vivemos uma crise hídrica, na verdade, a gente não saiu da crise hídrica até agora, e talvez nunca mais vai sair, porque a gente vai ter que viver poupando o que a gente sempre deveria ter feito desde o início. Mas nós, fornecedores, tivemos uma demanda muito grande do mercado, dos compradores, para um produto específico na crise hídrica, no auge da crise hídrica, que foi caixa d'água e balde. Os compradores entravam procurando o produto, queriam comparar preço do produto, e os lojistas não tinham o produto. Ou tinham um único produto, e a gente não tinha variação para comparação. A gente colocou a nossa equipe comercial na rua, para que eles negociassem com os lojistas, e depois disso os lojistas negociassem com os fornecedores, para aumentar o estoque e para ter uma diversidade maior de produto. Quer dizer, ninguém se preparou para o evento, sendo que não foi algo que ocorreu do dia para a noite. É algo que já vem se falando há muitos anos. Na razão do dia, Tchau, tchau.